Boa tarde, amigos e amigas que se inscreveram no meu canal e as pessoas que não são inscritas. Eu falei numa reflexão do dia de hoje, 2 de setembro de 2022, que eu tenho 250 inscritos, mas eu olhei no meu canal, eu tenho 270, graças a Deus. Eu agradeço os amigos, amigos, meus parentes que se inscreveram no meu canal. E peço que vamos aumentar, viu? Eu quero ter uns 300 ou mais, 500. Se eu tiver mil inscritos, eu já posso rodar os vídeos, né? Mas eu dou graças ao Senhor que eu tenho 270 inscritos no meu canal. Vou agradecer a Deus com uma canção. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, Por tuas promessas e tudo que és, Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, Por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Eu agradeço a Deus também, que hoje é aniversário de uma amiga. O nome dela é Maene. Que Deus lhe dê, amiga. Muitos anos de vida. Saúde. Eu dedico pra você Provérbio 16, 1 e Salmo 116, 12 a 14. E amanhã é aniversário de uma amiga também. Ela é irmã de uma irmã em Cristo. O nome dela é Anacélia. Que Deus lhe dê muitos anos de vida, Anacélia. Coloque Deus no centro da sua vida. Porque no mundo, tudo vai passar. As coisas aqui são passageiras. Mas a palavra do Senhor é para sempre. Confio no Senhor. Amém? Que você possa entregar sua vida nas mãos do Senhor. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. João 14, 6. Eu dedico pra você, 1 João, 1 1 1 João 1 Eu vou olhar. Eu acho que é 1 João 2. Para Anacélia, o texto é 1 João 2, 14, 17. Que no mundo, tudo vai passar. Mas a palavra do Senhor é para sempre. Amém? E dedico pra Anacélia a canção Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Boa tarde. Se inscreva no meu canal. Tchau. Daqui a pouco é boa noite. Desde já eu desejo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.